Ai, eu adoro o Windows 7. Vou abrir o Chrome para assistir YouTube. Uau! O Windows 7 tem um Service Pack 2 não oficial? Vou instalar ele imediatamente. Uau! Espera! Aqueles dois personagens irritantes fizeram o sistema operacional? Não, 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 não. Isso mesmo! A gente sabe o quanto você odeia nossos vídeos, e por isso vamos instalar esse sistema operacional no seu computador. Ótimo. Está instalado. Agora vamos reiniciar para você. Não, 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 não. Por favor. Eu não quero usar o SO do Mungo e do Drongo. Bem-vinda ao SO do Mungo e do Drongo. Eu sou o Mungo, e esse é meu melhor amigo Drongo. Nós seremos seus guias. Para começar, crie sua conta e clique no botão que diz, prosseguir ao desktop. Antes de criar minha conta, quero fazer uma pergunta, por que vocês roubaram o som de inicialização do Windows 95? Porque estávamos com preguiça de fazer nossos próprios sons. Ok, eu entendo. Agora, hora de criar minha conta. Ai, meus Deus. Eu odeio esse wallpaper. Quero um wallpaper de South Park. Tá bom. A gente te dá só pra você não gritar com a gente. Assim está melhor. Agora eu vou... Peraí. Por que o Optimizer Pro tá aqui? Ele é um vírus disfarçado de antivírus. Vou deletar. Não, 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 não. A gente esqueceu de fazer um bug que impede o usuário de deletar o Optimizer Pro. Agora o PC é mais vulnerável. Parem de fazer birra agora mesmo antes que eu destrua esse sistema operacional. Obrigada. Agora vou na internet. Que nojo, 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 que nojo. Acho que vou. Gostou do site que a gente deixou esperando pra você? Gostei coisa nenhuma. Aquele site é super nojento e me fez vomitar. Agora parem com a palhaçada senão vou desinstalar essa porcaria. Ok 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 ok. Obrigada. Agora vou nos vídeos. Gostaria de assistir os top 10 episódios preferidos do Drongo? Nem ferrando. Eu odeio o desenho de vocês. É isso. Vou clicar ali e fazer você assistir nosso desenho. Não 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 não. Jaca torta. Você recebeu a tela laranja da morte. Reinicie o computador. Sorte a sua que o driver de vídeo não funcionou. Bom, aquilo foi estranho. Acho que vou ouvir umas músicas. Meus deus. Ó que aconteceu. Eu sei lá, mas o app de músicas explodiu. Vou tentar jogar uns jogos. Skibe de Toilet Simulator e MyTalk Mongo são horríveis. Espera aí. Uma versão de Wii Esports para PC? Preciso jogar isso. Eu juro por Deus, Mongo e Drongo. Mais uma palhaçada e eu desinstalo o sistema operacional de vocês. Entenderam? Sim. A gente entendeu. Acho bom seus FDP. Agora vou usar o Paint, já que é o último app disponível. E aí, gostaram do meu desenho? Não. A gente não gostou nem um pouquinho. É isso. Vamos tirar seus privilégios de Paint para sempre. Bem. Parece que estou presa aqui para sempre. Vou checar o menu iniciar. Ok. Jaca torta, Drongo. Por que você esqueceu de remover aquela opção? Desculpa, Drongo. Eu estava tão ocupado programando as trollagens que nem vi. E aí. Se inscreva no canal Sim, 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 sim Finalmente o Windows 7 vai ser reinstalado Bem, estou feliz que aquela loucura acabou Agora posso assistir YouTube E quem sabe criar uma conta do Vyondo E fazer vídeos do Mongo e do Drongo ficando de castigo